Gente, o produto já tá aqui, o amassi ré, né, a Aninha mexendo, tira a mônia. Eu vou fazer a mistura, eu vou passar o cabelo de jeans, vamos ver o resultado que vai ter esse cabelo hoje. O que, Aninha, você tá falando aí, Aninha? É, filha, a Aninha tá em cima aqui. Bom, ela já tá aqui, ó, destecendo o cabelinho dela, toda apreensiva, ela comprou ontem, queria ter passado ontem. Mas acabamos enrolando e não passamos. A princípio ela fica apreensiva, depois ela fica nervosa. Aí quando ela passa e vê o resultado, ela fica alegre novamente. Ó, o cabelo dela não tá tão ruim, né, como nas outras vezes que a gente fez. Tá crescendo. Tá crescendo, vamos ver o resultado que vai dar hoje. Eu tinha falado errado naquela última aplicação, falei que era a segunda aplicação. Não era, foi a terceira, porque a primeira aplicação, depois do Big Shop, a gente passou, mas não deu muito resultado. Eu nem tinha gravado. Então, eu passei a gravar após a segunda aplicação, ó. O cabelo dela tá grandinho, ela tá destecendo aqui, molhando e passando creme pra poder não alisar. Pra dar uma relaxada. E hoje eu quero relaxar mais ainda. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, chegou o dia esperado, mais esperado por vocês. Eu sei que vocês adoram vídeos assim. Que é o vídeo de cabelo, né? Eu vou relaxar o cabelo da minha filha mais uma vez. E eu acho que o resultado hoje vai ser muito melhor, hein? Porque o cabelo dela agora já não tá tão ruim igual que tava, né, Clara? Na Clara no meu colo, né? Eu quero ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazer o cabelo de Jane com ela aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar o resultado hoje. Eu acompanho tudinho, tá bom? Ai, minha gente, o meu tripé já tá a caminho. Comprei uma choupita quase chegando. Pra mim poder voltar a gravar, porque minha merece ficar sem vídeo, né? Mas hoje vai ter que ser assim mesmo, na mão. Então, vamos lá. Lembrando, minha gente, que esse canal não é somente de cabelo, tá? No vídeo do Dona de Casa, eu posto sobre o cabelo. Porque eu sempre tô fazendo o cabelo da minha filha. Olha aqui do lado aqui, desquecendo o cabelo dela. Eu tô sempre fazendo o cabelo dela, então eu gosto de postar pra vocês. Porque eu também adoro ver vídeos assim, de cabelo de transformação. Adoro. Então, eu ponho aqui pra vocês verem. Minha gente, já tô pondo aqui a luva. Olha esse barrigão. Seis meses. Esse relaxamento não tem cheiro, não. Por isso que eu ainda passo ele no cabelo de Jenny. Não tem cheiro nenhum, né? Esse amassiré. Então, ele não prejudica na gravidez. Eu não uso, não. Mas com a luva, eu passo no cabelo dela. Vamos começar a aplicação agora. Começando com as luvinhas. Vamos lá, vamos lá. As crianças estão aqui, as crianças enjoadas. As crianças tinham que pôr a televisão aqui fora. Eu só tava em cima pegando a luva, querendo pegar o produto, com medo de furar a luva. Agora sossegaram um pouquinho. Agora o problema é que uma quer assistir uma coisa e a outra quer assistir outra. Aí fica difícil pra caramba essas meninas fazerem alguma coisa junto. Vamos lá, minha gente. Olha, gente. Olha, eu botei a televisão. Porque elas ficam quietas, as crianças ficam quietas. Mesmo assim ainda não tão dando sossego. Oi, Ana Clara. Poder fazer o cabelo de dia sossegado, que hoje tanto estão. Bom, vamos começar dividindo esse cabelo. Já foi estescido, já causa uma porção cabelora. Tá careca, minha filha. Tanto quebra, cai. Se é cabelo velho que cai mesmo, aí fica assim. Não é que desistece. Então, vamos lá. Direitinho. É massa. É massa. É massa. É massa. Eu vou ver só isso daí e vou deixar um TV, tá? Eu 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 vou deixar um TV, tá? Bom, já enxaguei essa parte aqui. Olha a relaxada, minha gente, que deu no cabelo, olha. Olha, não tá bem lavado, não. Nem passei o shampoo indicador, não. Foi só pra poder parar de arder. Tava ardendo. Aí tiramos o excesso da raiz, ó. Olha. Ele tá relaxadinho. Cresceu pra caramba. Cresceu pra caramba. Agora eu vou passar nessa parte daqui. Vamos lá. Minha gente, como eu gostaria de gravar passo a passo pra vocês. O próximo vai ser... Olha esse cabelo como é que tá ficando. Eu passei aqui, como eu falei pra vocês. Passei na metade. Já lavamos, né? Porque eu quis hoje caprichar. Olha como é que tá. Parece que foi muito alisado, mas não foi não. Olha os ondulados aqui, ó. Depois com o creme que vai ver o resultado bacana. E agora eu vou passar na parte daqui. Não tá dando pra gravar, mas eu vou mostrando o resultado conforme vai ficando, ó. Ela tem que hidratar bem. Fazer a reconstrução, né? Tratar. Pra poder o cabelo dela. Aguentar também essas coisas que anda fazendo. Senão não aguenta, ó. Olha como é que tá grandão, gente. Vocês lembram aquele cabelo pequenininho? Bom, minha gente, vamos continuar nessa parte desse cabelo. A gente parou pra comer que não tava mais aguentando. Aí agora vamos continuar nesse pedaço aqui, ó. Entre o pé. Fica difícil pra mostrar direito. Ó. Vamos lá. O bebê decidiu nascer durante o dia. Eu não esperava por isso. Precisamos ir pro hospital. Algum morcego voaram pra maternidade. Tchau. 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 crente um pouco em passar bastante para poder afinar o cabelo está muito áspero olha você lembra vocês que acompanhar o primeiro vídeo lembra como é que estava cabelinho dela né assim que eu comecei a gravar estava bem pequeno sem balança não comentar o bonito que é o trato nos anos olha como é que está por baixo olha bem relaxado olha grande frente de novo de frente de lado não de frente minha filha levanta a cabeça dobrada ó assim o povo vê esse lado também olha que maravilhoso ó que bonito todo cachadinho gente olha